Música Agora começam as árvores, começam a florir. E até lá no fundo tem uma cortina de árvores. Então é uma delícia, uma maravilha. Aqui cada banquinho, cada poltroninha tem... Tá vendo? É muito verde, gente. Tchau. 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 Olha os patinhos ali. Tem um indivíduo aqui, não quero assustar ela. E ela vai. E aí, de lá, de lá onde a gente estava, ele desemboca por baixo. Ele passa aqui e vai limpar para os pássaros. Olha ele, olha o indivíduo ali. Eu não quero aproximar muito para não assustar. Aqui também tem os indivíduos. Tem um ali dentro e tem um fora. Não quero atrapalhar. A câmera está longe, o foco está longe, mas eu estou bem perto deles. Não quero assustar eles. Em plena harmonia. Olha que ela vai fazer aqui, tranquila lì, tranquila, tomando sol. E a tartaruga lá no fundo, ali tem a tartaruga. A tartaruga lá no fundo, ali tem a tartaruga lá no fundo, ali tem a tartaruga lá no fundo. A tartaruga lá no fundo, ali tem a tartaruga lá no fundo. A tartaruga lá no fundo, ali tem a tartaruga lá no fundo. A tartaruga lá no fundo, ali tem a tartaruga lá no fundo. A tartaruga lá no fundo. A tartaruga lá no fundo, ali tem a tartaruga lá no fundo. A tartaruga lá no fundo, ali tem a tartaruga lá no fundo. A tartaruga lá no fundo, ali tem a tartaruga lá no fundo. A tartaruga lá no fundo, ali tem a tartaruga lá no fundo. A tartaruga lá no fundo, ali tem a tartaruga lá no fundo. A tartaruga lá no fundo, ali tem a tartaruga lá no fundo. A tartaruga lá no fundo, ali tem a tartaruga lá no fundo. A tartaruga lá no fundo. A tartaruga lá no fundo, ali tem a tartaruga lá no fundo.